E não, Geo. Exato, e só uma curiosidade, o Fallen foi abrir, ele ficou cego, mas ele ficou cego com a flash do próprio parceiro, porque o P.K.A. também ficou cego. E o jogador de jeito bom, se eu não me engano, é o Nex. Ele tinha feito a flash antes. Ih, olha esse pezinho. O Conde ainda consegue deitar ali o Showtime. Mais uma vez eliminado ali o Showtime. Mas esse pezinho foi novo, Cap. Eles deram o pezinho nem daquela pra pescar o cara embaixo da janela. Inovações.